Bom, em nosso programa culinário de hoje, Chester Chitos apresenta sua nova receita, Chitos 4 Queijos. A receita é muito simples. Comece adicionando queijo prato. Vamos começar de novo. Primeiro, adicione queijo. E assim vai ser difícil. Chico, Chitos 4 Queijos. Você vai ser pt-pter por ele. E depois do queijo prato, cheddar e parmesão, adicione queijo suíço. E depois do queijo.